Opa! Tô finalizando agora a edição do bate-papo que eu tive com o Euripides Magalhães. O Euripides é um dos palestrantes do Conathink que vai falar sobre UX Design, que é User Experience. Eu acredito que vocês vão aproveitar demais a experiência que ele tem, porque, cara, tá muito legal. A palestra dele já vai ser no primeiro dia, ok? Então aproveitem aí e depois me falem o que vocês acharam. Euripides, cara, eu queria começar agradecendo a tua participação aqui no Conathink, né? Porque tudo surgiu de um sonho que eu tive, uma vontade de organizar esse congresso, de juntar experts no assunto, né? Pra dividir esse conhecimento. Cara, eu só tive a boa vontade. Vocês é que estão agregando o verdadeiro valor da informação, de compartilhar essa informação, né? E quando eu te fiz o convite, eu recebi teu retorno de forma positiva, eu fiquei muito feliz, cara. Agora, eu te chamei pra esse bate-papo pra que você possa ter pessoas que se inscreveram no Conathink. Pra que você possa falar que é o Euripides, como é que o Design Thinking entrou na tua vida? Como é que você vê ele hoje no seu dia a dia? E queria abrir esse espaço pra que você se apresente aí pro pessoal. Tá, vamos lá. Como é que o Design Thinking, especificamente, entrou na minha vida? Eu já trabalhava com design já há muito tempo, obviamente. Então, esse tipo de situação já estava na cabeça já há algum tempo. Só não tinha um nome pra isso. Na época, eu trabalhava já em agência de internet. A gente fazia muito site, muita estratégia pra internet, coisas de redes sociais. A gente trabalhava bastante com isso. E aí, eu já pesquisava bastante sobre arquitetura de informação, que era um assunto recorrente. Então, eu comecei a ir mais pra essa área específica. E comecei a ouvir e falar da tal. Não é comecei a ouvir e falar, não. Começou a surgir o tal do user experience. Eu falei, ah, tá. Vou lá atrás um cursinho de UX. Eu fiz um curso bem bom, diga-se de passagem, um bootcamp em Curitiba, na Faber Ludens. E lá, eles soltaram, no meio do curso, a palavra Design Thinking. Sem muito contexto, mas estava lá no meio. Falei, foi bastante interessante isso. Eu acabei anotando isso bem grande no caderno de anotações lá. E depois disso, comecei a pesquisar. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí, comecei a perceber uma série de coisas interessantes a respeito disso. Livros e tudo mais. E eu percebi que estava muito próximo algumas coisas que eu já fazia no dia a dia. Só que com nome diferente. E aí, a coisa foi aprofundando. Comecei a participar de outros eventos. Por exemplo, uma das formas mais interessantes de aprender a trabalhar com Design Thinking. Isso não foi eu que falei. Quem falou isso foi o Mark Stickdorn. que fez o livro Dizzy Service Design Thinking. Ele falou que uma das melhores formas de você aprender Design Thinking é você participar de um Jam Jam. Por um acaso, eu participei de um no Brasil, que foi o SP Jam. Foi também uma experiência bastante interessante. Ajudou a solidificar mais os meus conhecimentos de Design Thinking. Desde então, eu tenho tentado trabalhar bastante nisso. Principalmente nas minhas aulas. Eu tenho uma disciplina pós-graduação da Impacta e também em outros lugares, em outros MBAs, que é de Design Thinking, Service Design e afins. A gente já deu aula por umas 15 turmas já falando sobre isso. Os resultados são bastante interessantes em sala de aula. produtos bastante bacanas têm saído. E aí, eu estou tentando trazer isso também para o dia a dia de trabalho. Hoje, eu trabalho em uma consultoria de tecnologia na Vanade. E lá, a gente não tinha um departamento de UX. Eu cheguei para criar lá. A gente chama de XD, de Experience Design. Eu cheguei lá para criar esse departamento, para trazer talentos, para mostrar cultura. E a gente está começando a implementar essas histórias. E a gente criou um tipo de serviço novo lá, que a gente chama de Advisory, que é um trabalho especificamente de Design Thinking, que é entrar dentro da empresa, entrevistar as pessoas, conhecer o dia a dia de trabalho deles, fazer um workshop de cocriação. E aí, em cima disso, em cima desses aprendizados, a gente faz as tradicionais materiais, personagens e tudo mais. E em cima disso, a gente entrega uma solução já pautada nos conhecimentos tecnológicos que a gente tem. Então, a gente sempre implementa, traz a tecnologia de acordo com aquilo que a gente achou. O que a gente tem feito na Vanade tem dado resultados bastante interessantes, porque a mecânica é muito simples. Quando a gente conhece o que a gente está trabalhando, fica mais fácil, quando a gente sabe qual é o problema, fica mais fácil de resolver tudo e as entregas são mais assertivas. Esqueci alguma coisa? Eu queria que você também compartilhasse com o pessoal qual a tua expectativa, como tu espera impactar as pessoas que assistirem a tua palestra sobre User Experience, Design Thinking com User Experience. Como é que você acha que essa palestra vai ajudar o pessoal no seu dia a dia? O pessoal que conhece ou que quer aprofundar para o seu dia a dia o Design Thinking? Como é que vai ajudar a sua palestra, cara? Legal. Olha, assim, um dos focos que eu tenho quando eu falo desse assunto, principalmente nesse conteúdo dessa palestra, é fazer uma provocação. Eu jamais quero ditar uma regra, falar assim, olha, invista em UX Design Thinking porque é legal. É óbvio que essas pessoas já estão assistindo a palestra porque elas se interessaram no assunto. Eu não preciso vender o assunto. Já está vendido. Legal. Mas uma preocupação grande que eu tenho é de provocar as pessoas, de fazer com que elas não saiam assim com a ferramenta. Ah, essa aqui é a ferramentinha que serve para isso e você usa desse jeito. Essa aqui é a metodologia que começa assim e termina assado. A gente acaba falando um pouco disso. Mas a ideia é principalmente falar assim, cara, sai dessa zona de conforto que você está, comece a escolher o mundo de uma forma diferente, porque você acredita, e eu costumo falar que as minhas aulas e as palestras também se incluem nessa história, é meio que aquela brincadeira do mito da carna. Então, a gente não está entendendo a carna, vamos de uma forma diferente, porque a gente está fazendo as coisas do jeito errado, e a gente acha que está dando certo, e a gente não percebe que as coisas não estão dando certo. E a gente vê um monte de empresas bacanas, obtendo sucesso, nossa, o Facebook é super legal, mas o Google é super legal. Mas ninguém quer lá investir tempo, trabalho, né? Nossa, mas olha o Airbnb, olha o Nubank. Pô, bacana. Vamos investir, não estou falando de dinheiro, investir tempo, investir coragem, igual se esses caras investem. Então, a ideia da palestra é fazer esse tipo de provocação. Então, legal. Você acha que é legal investir em design? Ah, eu acho. Todo mundo vai falar isso. Então, tá. Vamos olhar para o design de uma forma diferente, seja o design de experiência, seja o design thinking, seja o design de serviço. Vamos tentar pensar tudo isso de uma forma que a gente consiga realmente trazer resultados de verdade e ajudar as pessoas, né? Porque esse é o princípio básico do design, né? Trazer melhoria para a vida das pessoas. Então, eu procuro sempre trabalhar dessa forma e trazer essa provocação e depois aí o pessoal acaba engatando, indo bem nos assuntos a partir dessa provocação, né? Felizmente. Eu gosto bastante de fazer dessa forma. E é legal, né, cara? Eu acho que é justamente isso. Tu falou uma coisa que é importante. Quem for assistir, ela já sabe da importância. É muito mais conseguir acender aquela fagulha de fazer ela realmente começar a se mexer, a dar o próximo passo, a realmente colocar em prática, né? Fico feliz. Fico feliz que tu está aqui para falar desse projeto, para trazer toda essa tua experiência. Que eu tenho certeza que as pessoas que assistirem, elas, grande parte delas, vão conseguir acender essa paísca e começar a... vão começar a botar em prática e começar a praticar isso aí. E o que é mais legal é que o resultado nunca é o mesmo. Cada um vai ter o seu resultado, cada um vai ter a sua evolução. E é espetacular isso, né, cara? Sim, assim eu espero que as coisas sejam, sabe? Porque assim, eu costumo, apesar de gostar muito de livro, indicar muitos livros, nas minhas aulas, eu indico bibliografia que começa com 15 livros de bibliografia. Mas eu sou muito partidário da situação de não ser apegado a super regras, aquelas coisas assim, não, mas eu nunca fiz isso. Tenta fazer uma vez. Ah, mas eu não sou especialista. Tenta fazer. Você vai aprender fazendo. Fala bastante do learn by doing, né? Que é a coisa fazendo. Então, poxa, será que se eu li um livro não posso arriscar, tentar fazer alguma coisa, ver que resultado dá e assim eu vou aprendendo e vendo o que é o melhor? Eu sou muito partidário disso, né? Então, por isso que eu acho que todo tipo de conteúdo, eu aprendo que todo tipo de conteúdo é bastante útil e rico, né? Não necessariamente aquele não. Você está nesse curso, falar desse assunto, desse jeito, dessa forma, porque senão está errado. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que eu penso que a experimentação é livre, tem que acontecer e faz parte de todo esse processo. Talvez você não saiba 100% na primeira, mas vai melhorando e assim por diante. É, exato, exato. E a base do design thinking, né, cara? O próprio do Pujamã, se você for ver, volta e meia, você vai voltar, você foi lá, não deu, volta aqui, faz de novo, a ideação é prototipagem, é teste. Cara, o vai e vem é constante aqui. Isso aí é a base, cara. Não tem como a gente falar que não, não, o design thinking é isso aqui, não sai daqui. Cara, não é, não é. Exato, é isso, é isso. Ô, Únipides, eu só queria te agradecer pelo tempo que tu dedicou agora para esse bate-papo, pela tua disponibilidade e eu te fiz o convite para participar lá do congresso conosco. A sua palestra vai estar ali nos primeiros dias, no 13 de março. Eu tenho que confirmar, mas eu acho que essa palestra está entre o dia 14, o dia 13 ou o dia 14, é um dos dois primeiros dias ali. Início. E, cara, muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte desse projeto comigo e a gente conseguir transmitir todo esse conhecimento aí para o pessoal que vai estar nos assistindo lá. Cara, eu que agradeço, estou super empolgado, acho que vai ser bastante interessante juntar todas essas cabeças aí, não só pelo que eu vou falar, mas também pelo que eu vou aprender com os outros, porque eu estou muito curioso para ver o que as outras pessoas vão falar, né, Gustavo e tudo mais. Então, acredito que vai ser bastante interessante e eu acho que vai ser um ponto de virada bacana para o design como um todo assim no Brasil, né. Acho que quanto mais pessoas puderem olhar isso daí, eu acredito que vai ser melhor, não só para as pessoas, vai ser bom para a gente também, né, querendo ou não. Então, eu penso bastante que é aquela que eu chamo de bola de neve positiva, né. A coisa vai crescendo, mas vai crescendo de um jeito positivo. Legal, muito obrigado. Cara, eu brinco que eu comecei a organizar o design thinking enquanto eu queria transmitir esse conhecimento para todo mundo, mas na verdade eu queria reunir um monte de experts para isso, brother. Está fazendo muito bem. Eu acho que a gente brinca, mas na verdade é algo que todo mundo acaba se beneficiando. Quem está palestrando, quem vai assistir, é algo que é... Esse compartilhamento de informações é demais, cara, é muito legal. Mais uma vez, muito obrigado, meu Euripides. Grande abraço. Cara, obrigado, cara, aquele abraço. Tchau, tchau, pessoal. Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu estou mobilizando vários expertos para a gente realizar o Connecting, para passar para você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas para que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, para que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto para vocês para que eu consiga tornar o Connecting um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então, deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu!